E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma planta peiote, dessa vez a planta fica na região das montanhas Tatanian, como é que o nome das montanhas ficam por aqui? Montanhas Tatanian, eu acho, se não me engano, Tatavian, Tatavian Mountains, aqui nessa ilha no meio do nada, ponto de referência eu usei essa estradinha aqui perdida, certo? Mesma linha aqui dessa barbearia 5 de 7, essa estradinha, essa ilha, aqui está a plantinha, cadê a plantinha, gente? Eu tinha visto a plantinha já, mas aqui ó, tá aqui ó Eu acho que é de ave, eu tenho quase certeza que é de ave, mas vamos lá, vamos comer com aquela esperancinha de ser algum animal marinho Eu acho difícil, acho bem difícil, sempre que eu já ouvi barulho de passarinho, eu acho que eu vou virar o pombo, quer ver ó, tudo me indica que eu vou virar o pombo Vamos ter certeza agora ó, vamos lá, e é isso aí, virei o pombo ó, caraca moleque, aí sim hein Oh meu Deus, sou um pombo? Um pombo? Vamos cagar na cabeça de alguém? Eu atirei em tantos desses malditos Tá, vamos só aqui na estrada, vamos ver se eu consigo matar alguém, alguma coisa, matar não né, vamos ver o que dá pra fazer com o pombo aqui Que graça que a gente consegue fazer Caga pombo, caga Olha ele cagando véi, caralho, uns toroção, pombo filha da puta Caralho viu véi, pombo é foda, caga muito Bom pessoal, eu vim aqui com a esperança de ser algum marítimo né, eu só recebi a imagem E aliás, recebi não, eu peguei lá no GTA Forums e infelizmente, aí eu vim aqui com toda a esperança do mundo De ser algum negócio marinho, aí quando eu cheguei perto eu já comecei a escutar o barulhinho do pombo já O prur, prur, aí eu falei, ah mano, não é marinho, é mais um pombo Bom, continuo na busca aí pelo, pelo, pelo easter egg da água né, a gente continua buscando aí Eu já vi que o pessoal, o pessoal me mandou um monte, um monte de planta peiote no Twitter Um monte de localização, mas ainda pelo que eu vi, são só esses dos animais voadores né E o dos animais, ahm, terrestres né, então cachorro, javali, etc Eu vou gravar hoje ainda uma seleção de vídeos com o cachorro, com essa, olha, vamos cagar, eu já achei um alvo ali ó Pera, meu objetivo é só cagar na cabeça de alguém, eu tenho que ser um pombo, então se eu sou um pombo vamos cagar na cabeça de alguém velho Calma pombinha, calma pombinha aqui ó Ah, mas mano, o cara tá numa posição desgracenta ali, porque se eu for pra cima dele, ah, tem um policial ali ó, peraí Cagar na cabeça do policial ali, de segurança no caso né Ah mano, mas caralho, o pombo ele responde muito mal aos comandos Dá raiva Dá muita raiva Queria que ele voasse mais devagar, mas ele é muito descontrolado velho, nossa senhora Caralho, olha, eu não consegui mirar em ninguém Caraca, o trem malandro Olha, eu tô vendo o trem de pombo, que da hora velho Vamos lá, olha, eu sou muito, ah caralho, o pombo é muito torto velho Ele demora pra responder os comandos, tá ligado? Vamos ver, ó a musiquinha, agora que eu vi a musiquinha que fica Vamos ver se o pombo consegue atravessar a rua Caralho, mirar no motor aqui ia ser maneiro também Ah caralho velho, o pombo é muito difícil de controlar, galera, vocês não tão ligado Ele não faz curvinha, tá ligado, só faz curvão Tá, beleza, agora eu consegui me posicionar, vamos voar aqui ó Caralho, vamos ver se o pombo consegue desviar de carro do jeito que eles desviam mesmo Porque a gente normalmente joga o carro pra cima do pombo, né Tipo, ah não, ele voa Vamos ver agora, ó Cadê? Motoqueiro! Pá! Ah, eu errei o motoqueiro! Ah, caralho Homem tá aqui, ó Ai, caralho Ai, eu não consigo acertar ninguém, como eu sou vesgo, velho Eu sou o pombo mais vesgo da parada Olha o que eu acabei de carro com o pombo Caralho, ponto pra mim, mulher Bom, pessoal, então como vocês já sabem, aquele esquema salvado é o reload Você consegue trocar de animais aéreos Por enquanto, vamos parando por aqui com o pombo, beleza? E aí, eu ainda tô na procura do easter egg da água E assim que eu achar, eu volto e aviso pra vocês Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Pai Cifre, até a próxima E valeu!